Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O texto base da nova Previdência foi aprovado na noite desta quarta-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados em primeiro turno. Foram 379 votos a favor da proposta e 131 contra. O governo agora negocia os destaques apresentados pelos parlamentares. E o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os deputados pela aprovação da nova Previdência. Pelas redes sociais, disse que o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. E o número de votos que a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência recebeu surpreendeu o próprio governo. O ministro Onyx Lorenzoni falou com exclusividade para a TV Brasil. Foi muito além do que a gente esperava. Nós trabalhávamos com o número nas nossas planilhas entre 355, 356 até 360, por aí. O número de 379 demonstra uma coisa. Que todo esse debate, esse longo tempo, fez com que muitos parlamentares, inclusive do bloco dito de oposição, votassem a favor do Brasil. Porque a reforma é a favor do Brasil. É garantir aposentadoria, é garantir pensão, acabar com o desequilíbrio fiscal do Brasil, poder dar previsibilidade para o investidor interno e externo. E se Deus quiser, como o presidente Bolsonaro quer, agora no segundo semestre, a gente gerar muitos empregos para a população brasileira. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 240 milhões de toneladas. É mais um recorde da série histórica. Os números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representam um acréscimo de 1,8 milhão de toneladas acima do levantamento anterior. E a expectativa de área plantada é de quase 63 milhões de hectares. A soja e o milho, segundo a safra, são os destaques por cultura. A soja, o crescimento foi de 2% na área de plantio e redução de 3,6% da produção em relação à safra passada, atingindo 115 milhões de toneladas, que são 175 mil toneladas a mais que o levantamento anterior. As regiões centro-oeste e sul representam mais de 78% desse volume produzido. Outro destaque, o milho, segundo a safra, com uma previsão de produção recorde de 72,4 milhões de toneladas, o que é um crescimento de 34,2% sobre a safra passada. Esses são os dados, portanto, da Conab. Já o IBGE prevê, em junho, alta de 4,2% na safra de grãos. A produção foi estimada em 236 milhões de toneladas. Para o IBGE, o arroz, o milho e a soja representam 92% da estimativa da produção e respondem por 87% da área a ser colhida. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho